breves minutos, que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 7 e o versículo de número 12, que diz assim, Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mísipa e Sem, ele chamou Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor, glória a Deus. A palavra gratidão ela vem trazendo o sentido de agradecimento, um ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor que talvez muitas das vezes fosse imerecido. Nós, no decorrer de nossa história, de nossa vida, passamos por situações em que nós não merecíamos, muitas das vezes, o favor daquilo que Deus, aleluia, fez em nosso favor. A mão do Senhor sempre esteve estendida sobre as nossas vidas e o ato de agradecer é a maneira que nós temos de reconhecer que nós temos um Deus que trabalha pelas nossas causas. Quando nós trazemos esta palavra de 1 Samuel, eu quero compreender e trazer ao seu coração que esse texto, talvez, Samuel, ele venha trazer ao meio do povo, talvez com um sentido e aqui em meus pensamentos, para trazer para o povo as recordações que durante todos aqueles anos, até aquele presente momento, aquele povo tinha experimentado da parte do Senhor. Recordações que ocorrem com o resultado de experiências vividas por aquela nação, com o objetivo de recordar o quanto Deus estendeu a sua mão sobre aquele povo. E aquele povo foi, de fato, abençoado pelo Senhor. Deus, em toda a sua história, em toda a sua essência, trabalhou de maneira excepcional no mundo físico, no mundo material, aleluia, no mundo secular, para abençoar essa nação. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós nos deparamos com textos aonde Deus estende a sua mão, de maneira que o homem não pode trazer e não pode explicar o favor de Deus para a sua nação. Diante do mar vermelho, Deus, ele abriu o mar vermelho para aqueles dois milhões, aproximadamente, de pessoas e meio passarem as pés enxutos. O favor imerecido de Deus. E através dessa palavra, Samuel diz, olha, Ebenezer, até aqui Deus me ajudou. Até aqui Deus estendeu a sua mão abrindo o mar para que nós passemos as pés enxutos. Até aqui o Senhor estendeu a sua mão para que nós trazéssemos as nossas recordações, as experiências vividas. E eu quero te forçar a trazer a sua mente e recordar o quanto esses anos, eu não estou somente falando do ano de 2022, mas eu estou falando para que você traga a sua memória, o Ebenezer de Deus sobre a sua vida. O quanto você pode dizer, Ebenezer, até aqui Deus me ajudou. O salmista vai dizer no Salmo 116, 12, o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios que me tem feito. Ebenezer, até aqui Deus me ajudou. Até aqui a mão do Senhor foi para com a minha vida. Aleluia. Aleluia. Apesar de nós estarmos envolvidos tão fortemente com os nossos, aleluia, fazeres, os nossos compromissos, seja eles familiares, seja eles financeiros. Glória a Deus. Mas eu quero trazer a recordação a você nessa noite. O que Deus tem feito para com a sua vida. Da onde Deus tem te tirado. Da onde o Senhor, aleluia, te levantou. Talvez você pode dizer como Davi disse, Deus me tirou do lamaçal de pecado. Aleluia. E até aqui estendeu a sua mão e me ajudou a prosseguir na sua casa. Aleluia. Como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o ama. O salmista ainda vai dizer, bendiz a minha alma ao Senhor. Por tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Se você tem uma palavra de gratidão nessa noite, se as tuas faculdades mentais, se as tuas recordações te faz lembrar do favor de Deus para com a tua vida, do que Ele fez e certamente do que Ele irá fazer. Você pode dar um brado de glória a Deus. Aleluia. Para agradecer a Ele pelos benefícios que tem feito sobre a sua vida. Aleluia. Talvez nos esqueçamos muito rápido, muito fácil, daquilo que Deus tem feito por nós. Aleluia. Glória a Deus. Em Jeremias, no capítulo 2, o versículo de número 1, vai dizer assim, Vem a minha palavra do Senhor, dizendo Anda e clama aos ouvidos do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade, e do amor dos teus desposórios, quando eu andava após mim no deserto, numa terra em que não semeava. Deus já está recordando do relacionamento que esta nação tinha com Ele. E eram recordações boas que fazia em Deus, aleluia, ter saudades daqueles dias em que esta nação estava diante do Senhor. Lembro-te da tua mocidade, dos princípios, aleluia. E eu quero que você se recorde, aleluia, do benefício que Deus tem feito para com a sua vida. Você não merece, mas o benefício de Deus tem sido estendido. Eu não mereço, mas eu tenho experimentado a bênção do Senhor sobre a minha vida. E eu posso dizer, nesta noite, Ebenezer, durante estes 33 anos da minha vida, a mão do Senhor tem sido estendida sobre a minha casa, e eu tenho experimentado a bênção do Senhor. Oh glória! Para nós encerrarmos. Lucas capítulo 11, e encerra aqui. A caminho de Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, dez leprosos saíram ao seu encontro, os quais ficaram de longe. E eles gritavam, Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, Jesus lhe disse, e de mostrai ao sacerdote. Aconteceu que, enquanto eles estavam indo, foram purificados. E um deles, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se aos pés de Jesus com o rosto no chão. E agradecendo-lhe disse, este era samaritano. Aleluia! Dez foram curados. Aleluia! Mas só um trouxe a sua recordação. Os benefícios que Deus tinha feito sobre a sua vida. Você tem motivo para agradecer ao Senhor nessa noite? Você tem motivo para dar glória ao Senhor? Aleluia! Será que você tem motivo para agradecer ao Senhor? Aleluia! Nessa noite, e bem dizer ao Senhor, me dizer, Senhor, eu te agradeço, pelos benefícios que você tem feito em minha vida. Senhor, eu te agradeço, porque as mãos do Senhor, estão sobre a nossa casa. Deus, a minha alma te engrandece, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor menos, Pai! Nós sermos merecedores. Amém? Que Deus abençoe.